O que foi crucial para você nos primeiros 100 mil? Crucial nos primeiros 100 mil? Constância e contingência. Foi a constância de você estar sempre testando criativos novos e de você ter contingência. Não adianta você validar um produto se você não tiver contingência. Principalmente se você trabalha com ofertas black ali, que são ofertas com promessas, que o Facebook, a gente sabe que ele não gosta muito, é contingência. Você tem que ter contingência. Foca nisso, porque o tráfego em si, para quem já começou, para quem já deu o primeiro passo, já está faturando alguma coisa, é uma coisa simples. Se você tem um produto que consegue te dar ali 10 mil reais ao mês, talvez se você jogar uma escala maior, ele pode acabar diminuindo o seu ROI. Então, faça um outro produto. Tenham dois, três produtos na sua esteira e tem que ter contingência para isso. Você precisa ter mais perfis e talvez mais produtos. Que aí, quando for saturando, você vai ter sempre um produto novo para estar rodando. Show. Show. Show.